Olá pessoal, aqui é o Cabeção e você está no canal Personagens da Ficção. Hoje vou te apresentar 5 versões de heróis que são grandes vilões. Os filmes estão trazendo o multiverso para o nosso dia a dia, e essas histórias passam em outras dimensões. Vamos começar. Acredito aqui que todos conhecem A Mulher Maravilha. Membro da Sociedade da Justiça da América, primeiro grupo de super-heróis a aparecer nas histórias em quadrinhos. Depois ela foi uma das fundadoras da Liga da Justiça. Faz muito tempo que A Mulher Maravilha é uma das maiores e bem-sucedidas heroínas das histórias de quadrinhos da DC Comics. Mas na saga Flashpoint, o Flash alterou o passado para que sua mãe não fosse assassinada, e isso alterou a vida de muitas pessoas, inclusive dos heróis. Nesta linha do tempo alterada, Mulher Maravilha e Aquaman tentaram uma aliança, mas tudo termina mal entre os dois, e uma brutal guerra entre as Amazonas e os Atlantes. A conquista de mais territórios era o que esses dois reinos queriam. Nessa guerra, mais da metade da Europa foi destruída pelas Amazonas, que demonstravam como seria a Diana como vilã. Do mesmo jeito que na DC o super-homem representa o herói perfeito, o Capitão América representa as qualidades que queremos em um super-herói. Ele é destemido, leal, respeitoso, pensa nos outros antes de si mesmo e assim por adiante. Então, quando a Marvel publicou o saga Império Secreto, pegou muitos, inclusive eu, desprevenido, ver o Steven Rogers falar Rei Hidra. Foi algo inimaginável. Por isso é uma das mais polêmicas histórias da Marvel nos últimos anos. Aqui o Capitão América era um espião da Hidra desde o início. Ele quebra tudo o que a gente tinha como certo sobre o Capitão. Inclusive nessa saga ele enfrenta vários heróis e alguns não saem vivo. Rei Hidra O Homem-Aranha tem todo um multiverso próprio, o Aranhaverso. Na Terra 616, que seria o nosso mundo para Marvel, o Homem-Aranha é conhecido como o amigo da vizinhança. Ele já lutou até com seres cósmicos muito mais poderosos que ele para salvar o dia, além de se dedicar ao trabalho, estudo e família. Ele já esteve com o Quarteto Fantástico, os Vingadores, entre outros grupos de heróis. Mas na Terra 15 não é bem assim, nessa dimensão ele é um assassino sociopata se se junta ao simbionte do Calificina. Este Aranha lembra o Deadpool, mas é ainda mais cruel e seu humor mais doentio. Vários heróis inocentes morreram na sua mão. Como falei no Capitão América, o Super-Homem é o maior representante da justiça nos quadrinhos. Um alienígena que cuida e protege os humanos sem pedir nada em troca, algumas vezes enfrentando inimigos mais poderosos que ele. Acredito que a versão do Super-Homem in Justice seja a versão de um heróis como o vilão mais conhecida dos quadrinhos e das séries animadas. Porém, em Injustice, o Coringa consegue enganar o Homem de Aço, fazendo o Super matar a Lois Lane e seu filho. Após perceber o que fez, Super-Homem não consegue se segurar e mata o palhaço de Gota. E para pacificar o mundo, Super-Homem se declara líder mundial e junto com alguns de outros membros da Liga da Justiça ele se torna um tirano, governando o mundo com mão pesada e castigos cruéis. Como rebelde e opositor, está um pequeno grupo de super-heróis comandado pelo Batman para enfrentar o Super-Homem. O mais poderoso herói dos quadrinhos também se torna um dos mais poderosos vilões, uma história excelente. Batman, o maior detetive do mundo e um dos mais queridos super-heróis de todos os tempos, também tem sua versão maléfica. Na Dimensão da Terra, 22, o Batman tem uma luta terrível contra o Coringa, ambos estão lutando com tudo o que sabe. Batman mata o Coringa, mas algo sai do corpo do palhaço e Bruce Wayne tem contato com a substância. Essa substância que deixava o Coringa um assassino sociopata, e o Batman agora também esta se tornando um. Ao completar sua transformação ele se torna o Batman-Kirri. Ele mata os membros da família Batman e depois os da família do Super-Homem. Seu próximo objetivo é acabar com a Liga da Justiça, e ele consegue. Ele cria um grupo para ele, os Cavaleiros Negros, assim o Batman-Kirri se tornou uma das maiores ameaças ao multiverso da DC. Existem muitos outros heróis que têm sua versão como vilão. Se quiserem outros vídeos com esse tema, comentem no canal e deem like. Não se esqueçam de se inscreverem e ativar o sininho.